Que eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tempo, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio E teu pau é o extintor Deixa eu me vergonha And will you lose my good Do it all because I love you I love you So, you need a planass on Oh, need a beat Your weirdens are high One more time I'm gonna say today E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.